É mais primo do que isso, é impossível! Olá pessoal, o meu nome é Caso Barradas, estou com o Ivandro e com a Itália. O Ivandro, eu vim de Portugal, estamos aqui em Chicago, um hotel fantástico. O Ivandro veio hoje, foi hoje que chegaste? Chegou hoje, é o primeiro vídeo que ele está a fazer, chegou do Brasil, diretamente. A Itália veio da Alemanha e estamos aqui no grupo dos Leis e Milineres. Viemos ao grande encontro do Empower Network. Cada um vai falar um bocadinho a sua história. Ivandro, porque é que tu vô a meteres nesta loucura? Vires até aqui? Explica aí um bocadinho. Boa pergunta! O que eu posso dizer é o que eu estou sentindo. Aqui rola uma energia muito boa. Eu estou aqui porque fui movido por um ideal e pela minha vontade de fazer alguma coisa diferente também. Porque as coisas são simples e a gente pensa que elas são simples. Então, hoje eu estou aqui por conta dessa maravilhosa família que é os Leis e Milionaires. Estamos todos aqui com o mesmo objetivo, o mesmo pensamento. E agora é continuar fazendo os planos, os projetos, continuar o nosso trabalho que está dando muito sucesso para cada um aqui. E vamos trocar experiências, vamos falar ainda. Só que é só o começo. Itália. Sim. Tu vieste da Alemanha. Sim. Já estiveste no nosso encontro dos Leis e Milionaires em Nazaré. Conheceste a família pessoalmente, porque a gente só se conhece por internet. E te tornaste uma pessoa que a gente vê, que é Itália, que a gente conhece da internet, uma pessoa fantástica. Por que é que estás aqui? Por que é que eu vou juntar este grupo maravilhoso e vies até a Chicago? Então, eu vim a Chicago porque é aquela coisa, você tem que sair da sua zona de conforto. Isso, isso. Você tem que dar um passo para fazer as coisas acontecerem. Então, eu já estive na Paré, em Portugal, no mês passado, e agora vim aqui para a América, em Chicago, e é a primeira vez que estou aqui. Estou adorando, estou adorando estar com essa família, porque é realmente uma família que se tornou uma família para mim. E como eu quero, estou construindo um futuro brilhante, então eu tenho que sair da minha zona de conforto e mobilizar as coisas. E para aprender, para atualizar as coisas que têm que ser atualizadas, entende? Então, a gente só trabalha pela internet, na internet, mas de vez em quando a gente tem que se juntar, para conhecer os novos, trocar as ideias, aprender e tal, dar, receber. Essa coisa. É, com certeza. Fantástico, fantástico. Como podem ver, dois brasileiros, uma grande quantidade de pessoas que estão aí à espera da próxima vez, que vêm até conosco. E isto é possível para ti também, como está a ser possível para nós. Nós estamos a tocar, estamos a tocar para a frente os nossos sonhos, estamos a atingir os nossos objetivos, isso é possível. E, pessoal, vamos desfrutar, vamos fazer uma festa. Com certeza. Vai ser fantástico. E esperamos para ti na próxima. Até à próxima. Até, pessoal.